Já tá rico, visualização pra caralho. Muito milionário. Por contra, tá bombando. Tem até pote igual você. O meu não é não, o meu é a Xiaomi. Xiaomi, Ling Ling. Agora não chega mais, porque a importação da China acabou, filho. Quem comprou, comprou. Previsão de seis meses pra acabar. É verdade. Fala, nação nordestina. Gabrielzão. E GVzão. GVzão, pô. Eu amei teu GVzão, pô. É Gabrielzão. Vamos fazer mais uma vez aquele quizinho maravilhoso que vocês adoraram. Quero ver se o GV tá estudando de verdade. Eu não preciso estudar, eu já nasci estudado. Deixe seu like, se inscreve no canal e vamos partir pra esse vídeo maravilhoso. GV. Diga. Uma pergunta tranquilinha aqui. A galera com certeza acertou. Quero saber, quem foi o primeiro campeão da Copa do Nordeste? Olha. Não, não tem essa de hora não. Você fica nervoso. Isso eu sei. Temos Bahia, Esporte, Campinense e Vitória. Bom, na era moderna, desde que a Liga do Nordeste assumiu em 2013... Vem cheio de volta. O primeiro foi o Campinense, eu assisti esse jogo. O Campinense da nossa Paraíba foi o primeiro campeão, pelo menos nessa fase mais recente. Eu fiquei lá pros Ligues, musiquinha... GV, não tem essa de fase mais recente. É, né? Acertei? Não, óbvio que não. O primeiro campeão foi o Vitória. GV, o primeiro você tem que olhar pra quando a CBF pegou e falou... Ah, é aqui, ó. É, é verdade. É verdade. Errei. Errou. O Vitória em 1976. Eu não era nascido, cara. Não, não era. Fala, se não tem Google em casa ou cavalo? Pergunta. Errei. A galera, GV, botou errado aqui. Botou também junto comigo. Não, botou Bahia. Não. O grande campeão. O maior vencedor da Copa do Nordeste é o Vitória com quatro títulos. Então eu chutaria a Vitória também. É, o maior vencedor, mas o primeiro, no caso, é o que é mesmo? Você acabou de falar, eu esqueci. Essa porra que eu não... É o Vitória. Porque ele é o primeiro e ele é o maior, cara. Ele tem quatro. Por isso que ele é o primeiro. Bora pro próximo. Bora pro próximo. Quais estados não tem times vencedores da Copa do Nordeste? Letra A. Sergipe e Pernambuco. Pernambuco tem um esporte que já foi campeão, então não é esse. B. Maranhão e Ceará. Maranhão tem o São Paulo que já foi campeão. Não é esse. O Ceará, obviamente, tem o Ceará e Fortaleza que já foram campeões. Letra C. Paraíba e Alagoas. Paraíba teve um bom campeonato em 2013, então é AD. Não sei nem o que você vai falar, é AD. AD, Alagoas e Sergipe. Alagoas e Sergipe não tem, não tem títulos. Sergipe tem o Confiança, né, que tá bem esse ano. Então, eu ia falar isso. Não tem, mas pode vir a ter esse ano. Mas não vai. Confiança, você não vai ser campeão esse ano. Mas por que isso? Só porque perdeu agora pro Bahia. Eu tô querendo me viralizar. Que aí se o Clube dessa ganhar, vai cortar a chupa GV, clubista do caralho. Vai dar engajamento, vários seguidores no Instagram, bate milhão. Xingando, é. Xingando, mas dá. Engajamento, não é isso? Eu também acho. Então, é Alagoas e Sergipe mesmo. Eu fico puto quando o nego chama a gente, ele caça like. Porra, a gente é o quê? Você também é, parceiro. Você pode ter só 30 likes, mas você posta por causa do like. Se não for, é mentira. É nazista, se eles falam que é mentira. Um, muitos votos. Com praticamente 50% dos votos. O pessoal foi junto com você. Então, essa foi uma matinha. Foi uma matola. Por que isso é fácil do cara procurar no Google e votar? Eu não tenho Google pra votar. Eu uso o quê? É a minha cabeça. É, mas, pô, você tá trabalhando com o quê? Deveria saber. Eu não trabalho, eu me divirto. Ah, tá, entendi. Escolha um trabalho que você goste de se divirta. Vira coach agora, então. Quem desses técnicos foi o que mais conquistou Copa do Nordeste? Letra A, temos Celso Rotti. Rodado. Letra B, temos Arthurzinho. Letra C, temos Oliveira Canindé. E letra D, temos Joel Santana. Você tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Eu vou chutar. Vamos botar o... Eu tô na dúvida entre o Arthurzinho e o Oliveira Canindé. Ah, porque o Joel Santana não, né? Porra, eu não lembro do Joel na Copa do Nordeste, não. O Gabriel Zão. Ele tem título. Sério? Sério. Você tá mentindo. Em 2013, ele dirigiu o Vitória. Uma das conquistas do Vitória, uma das quatro, é com o Joel Santana. Eu sabia. Como eu não sei, e ele é um cara muito querido, Joel Santana. É o Joel? Eu acho que é o Oliveira Canindé, mas eu vou votar no Joel, porque eu tenho direito, não tem? Ou eu sou obrigado a votar onde a produção quer? Não, isso aqui não tem nada de forjado. Tá no match isso aqui não, que o pessoal vai começar a falar. O GV tá... É golpe, é golpe. Não tem nada disso. Mas não, é o Arthurzinho. Foi campeão duas vezes pela Copa do Nordeste em treino de Cumbair. Em 1997, o Vitória também dá um boost na galera, né? Em 1997, ele foi campeão... É boost. Ah, boost. Essa coisa de coach. Boost é dar um levante. Porque boost é outra coisa. Aí eu fiquei preocupado, eu falei... Ai meu Deus, aí é boost. GV, não foi bem no quiz, tá? Dessa vez você foi mal. Ah, cara, é assim mesmo, né? Graças a Deus é importante. As paradas precisam evoluir, GV. O importante é competir. É tiro ponto, assim. Gente, vamos falar agora da próxima rodada. Vamos falar sobre os nossos palpites. Agora eu quero ver. O GV mito, o GV médium. É palpite? É o palpite. Sporting Bet chegou agora com o pé na porta pra falar do jogo. Eita que o Sporting Beto. É, né? Prendi a combernar, meu filho. Primeiro, Imperatriz e ABC. Os dois times ali em quinto. Lugar nos grupos. Nos grupos? Nos grupos. É, no grupo. Isso é bom. O jogo é no Maranhão, né? É. Esse é pro chance da rodada já, né? Esse é o chance da rodada. O cara que quer faturar um qualquer. Não, o cara com você já ganhou algumas milhas, né? Já ganhou, já ganhou. Eu fui viajar pra Doha, troco de quê? Você acha que eu fui porque eu ensorri pro Mohamed? Não. Eu faturei. Pode confiar no Imperatriz. No Imperatriz? Pode confiar no Imperatriz dentro de casa, no Maranhão. O time do ABC ainda não me convenceu. Pô, eu vou ao contrário. Sabe por quê? O time do... Porque nós somos um democrático. Não, é. Eu quero ir ao contrário porque o ABC teve duas goleadas agora no Campeonato Portuguai. Um 8x0, um 6x0. Isso encontra quem? Fala pra mim. Você não vai lembrar. Tá, mas então, vamos combinar com o Campeonato Portuguai. Eu vou ter que agredir o GV. Vou ter que te agredir, GV. O Campeonato Portuguai não tá legal. Não, né? Não é legal. Mas o ABC? Também maravilhoso não tá. Tá? Não tá. Tá A, B ou C? O futebol do ABC. Não, tá B. Mais ou menos. Tá, B mais ou menos. B mais ou B menos. B mais ou B. Não custou nos Estados Unidos. ABC que perdeu pro Vasco da Gama na última rodada. E na Copa do Nordeste empatou com o Vitória. Não, ABC perdeu porque o nosso parceiro, gosto muito dele. Paulo Sérgio tá de brinques, né? Perder aquele gol dentro do Rio de Janeiro, no Maracanã. Se ele faz aquele gol, é caixão e vela preta pro Vasco. Acabou. Mas não fez, né? É. É, isso que é o problema. Quando não faz. Próximo jogo, GV. Agora eu quero ver. Eu não quero dar meu palpite, não, tá? Eu não tenho obrigação de dar palpite. Quem é? Ceará e Sport. Eles estão empatados também na colocação. Estão, estão. Os dois em quarto do seu grupo. Porra, o jogo é no Castelão, né? Castelão lotado. Lotado, lotado. Só fica quando é aquele outro time das três cores. Você tá arrumando briga. Eles sabem disso. Você tá arrumando confusão. No início é confusão. Quando eles aceitam isso, que é o que tá acontecendo. Eu tô conseguindo, você falou de coach, né? Introduzir isso. É tipo PNL, entendeu? Uma programação neurolinguística. Aos poucos eu estou mudando o mindset deles. Porra. Só faltou falar brief. Eu tô briefando a torcida que eles são o segundo do estado. Ah, é? Mas eu acho que vai dar certo. Eu tô achando que o jogo vai ser empate. Quando você aposta empate, a odd é maior. Tá? Uma odd muito boa. Mas, eu não vou botar mais. Vou botar aqui é será ou empate e mais de um gol e meio. Ah, você quer ter dois palpites? Não, será ou empate e mais de um gol e meio. Não, você não pode dar. Se você quiser betar, como é que é? Vai, no odd aí. Se você quiser betar, um empate dá uma odd maior, né? Então, eu vou botar aí um será ou empate e mais um gol e meio. GV, próximo jogo. Náutico e Fortaleza. Cara, o Fortaleza vai ter que ir pra Pernambuco. Vai ter ganho do Náutico lá. O Náutico que acabou de ganhar de 3x2 contra o CRB numa virada maravilhosa. Com nove desfalcos. Esse é o momento que eu sempre falo pra galera o seguinte. Não betem. Não confiem com o coração. Porque às vezes você se ilude que o seu time é bom. E o seu time tá uma bosta. Aí você vai pra poder fazer firraça. O seu time é bom, mas o seu time tá uma bosta. Você confia e se lasca. Se lasca. Então, às vezes, você tem que dar uma olhada e escutar a gente. Esse jogo eu tô um pouco preocupado. Os dois são segundo colocados. Porque nesse período pós-eliminação da Sul-Americana, deu uma baqueada no Tricolor. Então, é a primeira vez na história do Sportbet que eu vou betar, confiar, blá, blá, blá. Contra. Não contra, mas na mureta. Pra mim, vai dar empate. Ah, então agora você foi de empate, né? Ódio alta. Ódio alta. A ódio nada mais é quanto a casa te paga caso você acerte o que você betou. Gostou, né? Entenderam? Entenderam? Você vai poder faturar. Então é isso. Não entendeu? Pergunte nos comentários. Mentira. A gente não vai responder. A gente responde, ô produção? Mentira, a gente responde. Sabe o que o cara falou no último dia? Não. Vocês têm que tirar essas camisas de times do Nordeste de trás. E esse GV tem que tirar o cachecol do Fortaleza, que é a clubista. Ah, você quer mandar no nosso programa agora? Mas pelo menos deu certo, né? Não, porque a produção esqueceu. Porque não é por causa de você, não. Porque a gente esqueceu mesmo. Porque ficou bloqueado na alfândega. Ah, recalcado eu, hein? Ah, lavar um toque de roupa. GV, último jogo. Vou comentar aqui, GV. América e Bahia. Difícil esse. Sabe por quê? Eu não acho. Vou chegar mitando. Vou chegar aqui, ó. Trauletando. Ó, de alta, maravilhosa. América. América. Grande América. Contra o Bahia. Contra o Bahia. Grande América. Porque eu tô sentindo que o Bahia tá pronto pra ficar pengado. Quando o time começa a engrenar demais, tá na hora de engrenar de menos. Fui falho. Filósofo. Esse é torcedor. América em sétimo. Tô precisando da vitória pra poder chegar perto da classificação. De fato, a América tá precisando, mas não vai ser agora. Desculpa, eu não queria. Então não vai ser nunca mais, né? Porque se tá na sétima agora, na sétima rodada, se perder... Eu acho que o Bahia precisa de uma vitória fora de casa. Porque assim, de a mão pra DBL. Triunfo. Triunfo. De um triunfo fora de casa. Eu acho que esse é o momento. É. Então quem vai se classificar? Por enquanto temos aí Botafogo, Fortaleza, Bahia e esportes se classificando. No vídeo que eu fiz, já me comprometendo, eu botei o ABC no lugar do esporte. Então os números, eles são como o biquíni. Ou a sunga. A gente não tem... São carradões? Não. Ele mostra muita coisa, mas não mostra o principal. É verdade. Gênio, né? É verdade, você tá muito coach. E aí o que eu vou fazer? Eu vou seguir os números. Eu não vou brigar com os números. Certo, produção? Então, dito isso, no grupo A pra mim passa Botafogo, Bahia, Fortaleza e esportes. No grupo B pra mim passa Confiança, Náutico, Vitória e... E agora? E aí? Seria o Ceará, porque os números não mentem. Ah, tu vai de Ceará mesmo? Não, eu vou botar Interatriz. Vai botar... E eu vou botar aqui o Santinha, que já vai ter jogado, tá? Então a gente tá vindo do passado e do futuro. Sabe como é que funciona nesse momento. Hoje vai rolar o jogo do Santinha. Então eu vou botar futuramente o Santinha ali dentro. Então eu fecho com confiança. Vem do Botafogo, Neném. Náutico, Vitória e Santinha. Não quero saber. Cara, o Botafogo tem o Léo Moura. Que é o quê? Vence. Ele vence. Vence. Ele é uma besta enjaulada, Coquinha. GV, fechamos assim? Fechamos assim. Gente, deixa o seu like, se inscreve na Copa do Nordeste. Vão bater um milhão de inscritos logo, né? Porque já batemos meio milhão. Eu tive uma proposta milionária da produção. Ah, é? Qual é? Se chegar um milhão, eu tenho que fazer uma tatuagem do troféu da Copa do Nordeste. Ah, você acabou de se comprometer. Foda. Deem like, se inscrevam. Rumo a um milhão tatuagem no GV. Tem dança do like, afinal? Se chegar um milhão, porra, dança do like é feio. Vamos fazer a dança do Babu Gol? Cara, eu não sei fazer isso. Você sabe? Por favor, rápido. Para fechar, o povo precisa. Não, é alguma coisa... Eu não sei. É, não sabe. E não tem espaço para fazer. Ah lá, a produção está fazendo. Eu acho que a gente contratar mais menino. Fica aqui, até. Ficando. Fazendo um Babu. É, eu concordo. Tchau. Tchau. Beijo.